Boa noite gente linda, isso é Dali Costa Ontem saímos de novo, você empurrada, com a cara fechada E tinha um casal do lado, curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus, quis esse tipo de pessoa Cantando, vai! Que nunca serão felizes Eu toco a sensação que escolhi errado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que não beija, tá feliz, beija de rica E a gente só briga, 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 briga Eu toco a sensação que escolhi errado Quanto mais eu saio e conheço gente Tá comendo água ainda, mãe? Todo casal que eu vejo, me vejo, tem assunto Tá feliz, beijado e lindo E a gente só briga, 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 briga E pra mim já tem E sei de ver todo mundo feliz, menos eu Bevinho Gravações Bevinho Gravações Empurrando Qualidade Ontem saímos de novo Você emulada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Quiser esse tipo de pessoa Nós somos E que nunca serão felizes Eu toco a sensação que escolhi errado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Ai, 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 ai E a gente só briga, 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 briga Eu toco a sensação que escolhi errado Quanto mais eu saio e conheço gente Todo casal que eu vejo Bebe junto tem assunto Beija de língua E a gente só briga, 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 briga E pra mim já tem Eu cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Isso é Dali Costa, bainha Porque com Dali Costa A sofrência é garantida Isso é Dali Costa Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esqueci Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Ó a boca que me traz paz E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra me impressionar É impressionante Você fez eu amar Eu era um mala Disparador de alame Abrindo de alame Baliana Sua bata ousada Na minha boca mudou isca Eu era um mala Nos porta-mala Disparador de alame Baliana Sua bata ousada Na minha boca mudou isca Menos um maluco na doitada E metros um maluco na doitada Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Estorador de alame Estorador Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esqueci Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos times um times E tecrime Um maluco na doitada Me dá um maluco na doitada Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra me impressionar É impressionante, você fez eu amar Eu era um mala Disparador Tá lindo, viu? Valia nada, sua batonsada na minha boca, no dois carros Eu era um mala, os porta-mala Disparador de amar, me abrigo de lá Valia nada, sua batonsada Bastiu minha banda, eu quero ouvir a galera comigo, vem Eu era um mala Solta do peito, vai Valia nada, sua batonsada Só vale se levantar cachaça, vai Eu era um mala Instituto Todos por Um Sempre fazendo essa coisa maravilhosa aqui pra gente, hein? E menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Ê, bebê Vem sofrer comigo, velho Vamos arrochar o show com o Dali Coxa, viu? Quem tá comendo água, dá um gritão que eu quero ver aí Vocês vão ouvir isso no meu show todo, viu? Daqui a pouco eu também vou comer água com vocês Só se vocês cantarem comigo essa aqui Eu quero que tudo Nossas vão Em direção Em direção A lua Pega as suas coisas e vem morar na minha vida E tu tens tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo o que eu sonhei Mas olha nós Nós, às vezes, tropeçamos E tem dia Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas sabem chorar Eu quero que tudo Eu quero que tudo Nossas mãos E em direção A lua Em direção A lua Chama a minha mãe Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Nas suas coisas e vem morar Tu tens tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo E tu tens tudo o que eu sonhei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Somos um mundo Deixe ela que ela interpreta, viu Nós sabem Canta do fundo do peito, é? Eu quero que tudo Nossas mãos Nossas mãos Em direção Em direção Em direção Em direção A lua O que a galera de São Tomé de Paris É a melhor É a melhor É sucesso É sucesso A primeira A primeira não é a segunda Nem a terceira Nem vai ser a última Né não, Betão? Betão Meira Compositor Morador Nato daqui Nasceu e foi criado, hein? A galera do São Tomé Notícia Também É Renato Vaceiro Fotógrafo estourado Esse aí, viu? E Evelyn Santos Fez a reportagem comigo ali É sucesso, ela viu? Bonitona, hein? Vamos nessa? Puxa, minha banda Ei, Gabi Vamos sofrer, velho Daqui a pouco eu quero uma dose de cachaça Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segundo que cê é quando me deixa e sai Três, quatro ao mesmo tempo? Sou safado Agora eu quero falar com seu eu Nem tava comendo Nem tava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Seu louco Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando Ô, seu narcisista, seu covarde Seu exalado Aqui me traia que é solteira Que cê não foi homem de verdade E já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Você tem várias pessoas Aqui tem, viu, massa Cadê ela? Seu narcisista Tô terminando Com todas as suas partes Aqui me traia que é solteira Que cê não foi homem de verdade Divinho gravações Divinho gravações Empurrando qualidade Senta aqui Que eu quero Primeiro o que me trai Então quer dizer que você é infeliz no nosso relacionamento? Segundo o que cê é quando me deixa e sai Então você administrava três, quatro ao mesmo tempo Safadinho Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Inventia que a gente era um cabra bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Seu louco Já que eu não sei que cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Diz Vou terminando com todas as suas partes Aqui me traia que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei que cê é de verdade Você tem várias personalidades Seu narcisista Tô terminando com todas as suas partes Aqui me traia que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Vão beber que a mãe engorda, viu? Eu costumo dizer que a mãe engorda Então vão beber que é melhor Vão chegar mais pra frente, minha gente Chega mais pra frente que eu quero sentir O calor humano de vocês Porque a gente tá começando de leve Na sofrência Depois Já sabe, viu? Chama Vida Meu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte E fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der poder O que não falta é mamanjo na fila Tô sem pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente é sério Alguém vai levar Decide logo por mais pra gente não vingar Decide logo por que é guamor não serve nem pra chá Se cê vai Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça ou ama pra porra Se não quer nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça ou canta pra porra Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade Oh vida Meu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é mamanjo na fila Tô sendo pra marquinhos matar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Decide logo aí Por que é guamor não serve nem pra chá Se cê vai Arrocha, olha aí, que bem gostoso Chega mais pra frente com o culo, hein Traz seu culo, hein Lá ele Ou ama pra porra Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Bastinho minha banda Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Se eu não cantar demais pra vocês Eu nem venho, viu Vocês merecem muito melhor Muito mais do que isso aqui, viu É, então, menino Hoje eu vou comer água junto com vocês, hein Literalmente, hein Vocês não sabem de nada Tem uma dose de cachaça aqui dentro De cachaça De cachaça Deixa ela Que os negócios dela, hein Beta Almeida estourado Vamos nessa Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas nunca vi ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Ei, você, vai Eu e eu Vocês são vidas, viu Ave Maria Se tiver Se tiver você Vai Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim do sempre O quê? Tá na viola Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas nunca vi ninguém Que nunca é nosso bem Vitor Sestor na área História de tudo Vamos junto, hein, Vitor Sestor Eu e você Eu enfrento tudo Se eu tiver vocês comigo Isso eu digo, hein E olha onde a gente chegou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim do sempre João Batias e Chorador Arrocha Arrocha Este ele segurando o negocinho dele É a cantora Doja? Sou eu, viu? A mais Doja A mais Sarelepe A mais Desastrada Tá aqui, velho Mas é isso, né? Chama, menina Cadê a foto de vocês Com a legenda de tensão? Cadê o nome na sua bio Do lado de o coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Cadei a foto de vocês Com a legenda de tensão O nome nasce a vir Do lado de o coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe Que eu vou tá sempre aqui com vocês, hein? Se precisar desabafar Meu ombro Pra quem quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí Que pena que cês terminaram Baixa minha banda Qualquer ouvir a galera, vai Tô triste com um negócio desse Vai Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Vai Eita, menina Cês são as melhores, hein? Sensualizando Sensualizando pra vocês aí O que eu mais quero é te amar na praia Aqui Diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Pra ter meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo E traz de volta o teu sorriso Te Ah, 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 ah Dizer eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar Ah, 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 ah Dizer eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Só se for na praia de Paripe Tubarão São Tomé Eita, coisa boa, hein? E da Ribeira, hein? E o meu coração Eu não posso esquecer da minha praia, da minha Ribeira, hein? Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Pra ter meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o teu sorriso Ti Ah, 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 ah E a, ah, ah E o que eu mais quero é te amar Ah, ah, ah Arroça aí, Betão Arroça aí, velho Ó, bebê Esse é aí, bebê Quem tá gostando de Dali Costa Bate palma aí Oi Quem não conhece Dali Costa Dá essa moral Segue no Instagram Dali Costa Underline Cantora Quem tiver filmando Fazendo foto Posta lá E me marca Que eu vou repostar, viu? Dali Costa Underline Cantora Aqui, ó D-A-L-I, viu? É sucesso, menino? Vamos de mais umas? Chama a minha banda, vai? Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo ela aí Na proteção de tela do seu celular Você usando a letra D no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também Acredita em mim Fala pro seu passado E seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito? O nosso primeiro inútil Eu vou sem uma casinha Chega a minha chinha Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar Tem alguém apaixonado aí? Já tô vendo ela aí Na proteção de tela do seu celular Você usando a letra D no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também Acredita em mim Fala pro seu passado E seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Chega a minha chinha Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Baixinho, baixinho, baixinho E eu vou sem uma casinha Eu vou sem uma casinha Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito? Vocês Eu vou sem uma casinha Sabe o que que tá faltando Pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Levanta o copo de cachaça aí todo mundo Levanta o copo de cachaça Quero ver quem tá comendo água 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 Às zero hora ela já zerou duas garrafas Tirava toda a sua boa, tô querendo tirar sua boa No seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Ubeca Com um salto na mão Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar E quatro da manhã cê pega o Ubeca com a cara de show Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasar Maquiagem pronta, cabelo aqui Faz uma doutilada pronta Pra atingir o seu ex, o padre contada Mãe intencionada Às vinte e duas ela sai de casa E às vinte e três ela já tá na balada Às zero hora ela já zerou duas garrafas Tirava toda a sua boa, tô querendo tirar sua boa No seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã Com um salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Olha, aqui tem muita ensinação, coisa boa aí Quatro da manhã cê pega o Ubeca com a cara de show Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Arrasada, maquiagem borrada E será que gosta? Vamos nessa, minha banda Essa é pra comer água, hein? E a fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado E a saudade afolta aos meus olhos E mesmo assim, sobrevivo E tem pedaço de mim e camas variadas Amores mal viver Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão e o culpado Então, como tem coragem de ficar Falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo errada Que eu tô vivendo errada Se eu só te esqueço assim Anestesiada 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 Como tem coragem de ficar Falando mal dos meus vícios O que fez comigo O que fez comigo O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo errada Anestesiada Se eu só te esqueço assim Anestesiada 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 Eu mereço adjetivo de culpada Eu fui incompreensível até chamei de trama os seus traumas Desculpe o meu ciúme em excesso É que dessa vez, eu esqueci a letra novamente Mesmo assim, eu vou cantar pra vocês Mesmo sabendo que eu tava bloqueada Digitei essas palavras de perdão como eu te amo Adoro, hein? Vista visualizada e gelei Quando eu vim digitando e respondi Oi, cheguei a ver teu sofrimento na mensagem Da qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada, puta gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chico essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueada Digitei essas palavras de perdão como eu te amo Do nada, a mensagem visualizada e gelei Quando eu vi um digitando e recebi Oi, cheguei ao vento e sofrimento na mensagem Da qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada, puta gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chico essa semana Saudade acumulada, puta gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chico essa semana Eu virei dono desse chico essa semana Arrocha, menino Rapaz, esse arrocha aí foi bacana, viu? Eu gostei desse negócio, viu? Que molanjo é esse, menino? Rapaz, sucesso, hein? Olha, gente, não ligue não Quando eu esqueço a letra, eu meto na música também Eu sou daquele jeito O que não pode é parar, né? Então pronto, essas coisas acontecem Vitória, matão vermelho Eita, forró gostoso demais, tá aí, hein? Vai vir já já, viu? Vai vir já já, hein, mulher? Linda sempre Vitor sextou também, já tá na casa, hein? Menino, esse negócio aí é Beto? É Beto? Vou dar uma de Beto aqui Cadê a torcida do Bahia? E a torcida do Vitória? Eu sou Bahia, mas hoje tem Vitória, né? Eu tô sabendo que hoje tem Vitória, hein? Já teve? Nem sei 1x0 pro Vitória, hein? 1x0 pro Vitória, hein? Eita, menino Beto vai me matar Porque ele só quer falar no microfone aqui em Bahia Eu sou Bahia, mas tem que ser pelo certo, né, gente? Ele vai dizer Desce, menina E eu vou dizer Desce uma cerveja gelada aí pra mim Uma cachaça Já, já, viu? E aí? Lá ele Esse negócio aí Botar Só se for botar pra quebrar Você gosta, né, Matias? Não esqueçam de seguir Dali Costa no Instagram Dali Costa Underline Cantora E sigam também O Instituto Todos por Um Vamos nessa? Chama É Vou fazer umas músicas aqui agora Daqui a pouco eu vou chamar um dos meus colegas aqui Que já estão na casa Vitor Sestor E Vitória Moura Batom Vermelho Banda Batom Vermelho Banda Batom Vermelho Eu ainda vou cair aqui Que eu não fico quieta Tô vendo que vocês estão sofrendo demais O outro pegou A menina parrochar ali Vai ser demais agora, hein? Vocês estão sofrendo? Eu não vou maldeir vocês Eu não vou maldeir vocês Eu não vou maldeir vocês backpackers Eu não vou maldeir vocês Do adiante É fato Oscar Escute o amor Escutir o meu desabafo Eu quero te falar É fato E eu quero te falar É fato Escute o meu desabafo Eu quero te falar Eu me sinto rei de sangue azul Faz o que? E quando estou em seu abraço Eu durmo a corda um rei de sangue azul Colo agora sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor E eu vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Tô dizendo que vocês gostam da sofrência Vocês tão sofrendo aí, vocês camadas É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão Como criança, vem Como criança Eu me sinto Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Eu durmo a corda um rei de sangue azul Colo agora sua boca e me faz Meu bilu, 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 bilu E sem você não chego a lugar Meu bilu, 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 bilu Te levar a sério O nosso amor não é comum Mas me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É sucesso, Adali Costa, menina Vitória Vitória Eu fiquei bonita nesse tapete também, viu Esse vermelhão, hein Como posso esquecer Aquele detalhe do vestido Todo teu cabelo Aniversário de casado, é? E fiquei 26 anos de casado Parabéns, hein Mais uma vez me deu seu contato Escrito no guarda-tapo Alegria, vem Foi quando eu descobri Que o sol foi contra mim Lembrança Que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos afronta Eu fiquei feliz Mas uma vez me deu seu contato Escrito no guarda-tapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar Foi quando eu descobri Que o sol foi contra mim Que o sol baixiu minha banda Só, galera, vem Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez Rasgou O único contato Seu nome e um recado Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos afronta E aí, vamos nessa? Vamos? Sem mais delongas Vamos meter? Meter música Lá ele Só uma preparação aqui Chama, menino Daqui a pouco Eu vou tomar uma quente Quero aquele jeitão, hein? Tá rindo de quê, mãe? Isso eu sei que você gosta também Aí, ó Homem, vem Homem, vem Tamo junto, hein? Tamo junto aqui, ó Já comecei a tomar minha gelada Depois é pau na quente E pau na gelada Lá ele E aí? Só um fotógrafo estourado, Renato Renato estourado, da Bahia Chama a minha balada Isso é dar-lhe-costa Cinco da manhã Trocando Por quem não presta Trocando Por quem não presta Por quem não presta E cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Tocando Por quem não presta Trocando Isso é dar-lhe-costa, bebê E covarde se meu coração Que não Eu entro em outra relação Só pra fazer E se eu tô me apegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando E eu usando alguém Solta baixo do peito e canta, vai Cinco da manhã No doze Trocando Trocando Quem presta Por quem não presta E cinco da manhã E eu aqui nessa praça Tô mal, viu? Trocando Quem presta Por quem não presta Trocando Quem presta Por quem não presta Só pipoco, menina Repertório atualizado Isso é dar-lhe-costa Vem Chama no swing Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ou dó Ela só se esqueceu Que em dois mil e vinte Quatro mil e vida só Tem gente demais No mundo Pra você se achar A foda Pelo amor de Deus Se toca Eu quis ser só seu Já que cê não quis Sou das do job E agora Não esquece não Que eu falo, ó Não é só o seu corpo Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu tô Boa tarde Eu te amo De graça Opa, dando Não é só sua pepeca Ai, galera Sua boca aqui Sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás Eu te amo De graça ou pagando De graça ou pagando Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em dois mil e vinte e quatro Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar O foda Pelo amor de Deus Se toca Eu quis ser só seu Já que cê não quis Então só nós O job Agora Quero ouvir vocês dançando Não é só sua Não é Eita Hoje eu vou sair Boa tarde Eu te amo De graça ou pagando Não é só o seu corpo Não é só sua boca Quem sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás Eu te amo De graça ou pagando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer Chama Isso é dar-lhe em costas Vem sofrer, bebê A rocha vai Independente Do que me disseram agora Queria deixar clara Algumas coisas pra você Inependentemente Se deu certo a nossa história Não quero que fique comigo Por dó ou me faça sofrer Orgulhoso Eu não Me ajoelhei pra ter seu coração E perfeito Sou sim Mas dei o meu melhor Até o fim Manda comigo, é! Sua consciência não Pois ninguém mais Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se for Ninguém vai escrever no muro Uma história de amor Sua consciência não Vai te deixar morrer Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se for E se mesmo assim Quiser me deixar As lembranças vão na mala Pra te adormentar E se mesmo assim Quiser me deixar As lembranças vão na mala Pra te adormentar Independente do que me disser agora Se deu certo a nossa história Queria deixar Queria deixar claro Algumas coisas pra você Inepidentemente Se deu certo a nossa história Não quero que fique comigo Por dó ou me faça sofrer Orgulhoso Orgulhoso Eu não Me ajoelhei Pra ter seu coração Imperfeito Sou sim Mas dei o meu melhor Até o fim Sua consciência não Vai te deixar dormir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se for Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se for Ninguém vai escrever no muro Uma história de amor E se mesmo assim Quiser me deixar As lembranças vão na mala Pra te adormentar E se mesmo assim Quiser me deixar As lembranças vão na mala Pra te adormentar Hoje é dia de comer água, viu? Dormir tarde E amanhã é domingo Domingo também bebe Agora dormiu Vocês tem que beber só até cedo Tem que dormir Mais ou menos até meia-noite Meia-noite e meia Vocês podem beber E depois pode dormir A gente não vive nesse mundo A gente vegeta Na cachaça Eu lasquei A cachaça vem pra matar É assim que eu gosto Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Oh, 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 oh Quais as armas que encontra Você se encontrou Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Vai meter, vai ele Me fare, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fare, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Ele está apaixonado Ele queria cantar Quem está apaixonado Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Baixinho, me aguarda, baixinho Baixinho, me fere, me risca de amor Me fere, me risca de amor Me fere, me risca de amor Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não sabe que já me conquistou Essa vez a bola é outra Assim, ó Não mudo Não tem jeito Não tem jeito Não ser romântico é esse O meu defeito Não tem jeito Eu sou do tipo que você tanto sonhou Nem mando flores com poemas de amor Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no meu coração Manda pra mim A nossa história de paixão Cantando, vai É bom Que o quê? Quando tentar jogar Ei, paixão Não vá perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Só vocês, ó Você tem seus defeitos Isso é bizarável Mas sinto que te amei Sem preconceito Você é tudo Depois do que eu falei Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no meu coração Arrocha, bebê Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem Que você também tem Mas sinto que te amei Sem preconceito Você foi tudo Que eu sempre sonhei É sucesso, hein? Não liguem Isso aqui não é cachaça Eu sou pior do que isso Quando eu não bebo, tá? A diversão A palhaçada A alegria Da minha família E todos meus amigos Eu sou assim Desse jeito mesmo Sem cachaça A cachaça A cachaça é só o quê? É só um acessório, viu? Só um acessório Eu costumo dizer assim Tá chegando o meu horário Eu só quero agradecer a vocês Por estarem aqui Tá, Rob? R de samba Se não eu vou arrancar Meu pescoço R de samba já está aqui Na casa Então Vou fazer essa canção Que é minha música de trabalho Compositor Beta Almeida É O cara é daqui Doeu Ai, doeu Ai, doeu Vocês fizeram lindo demais Vocês fizeram Vocês lembram, viu? E eu quero que faça hoje de novo Doeu Ai, doeu Vocês lembram Ai, 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 ai Doeu 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 Ai, 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 ai Doeu Chama! É sucesso, viu? E toda vez que te encontro Você me enlouquece Tá complicado pra mim Nos lugares que eu ando Você sempre aparece Cadê meu compositor? De querer não poder te tocar Te querer não poder te tocar Esse cara fez essa música pra mim É muito foda, viu? Só faz machucar De querer não poder te tocar Melhor compositor do mundo Esse aqui, viu? Isso Ele e meu irmão Donilo Costa Meu irmão tá junto, viu? Doeu 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 Ai, 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 ai Doeu Doeu E ai, 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 ai Doeu Doeu Ai, 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 ai Doeu Doeu Ai, 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 ai Doeu Arrocha, cuidado e costa Vem sofrer comigo, bebê Mas toda vez que eu te encontro Você me enlouquece E tá complicado pra mim Nos lugares que eu ando Você sempre Arancinha Tá complicado Te querer e não poder te tocar De olhar e não poder te beijar E isso só faz Só uma dose De uísque Isso só faz machucar Você vê Doer 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 Ai, 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 ai Olha, vai vir outra pedrada aí, viu? Tô gravando música nova Sucesso também, quero na boca da galera Miséria? Olha, miséria não tem como você Por isso você vem toda hora, miséria, miséria Não é porque eu gosto de xingar, não É a música aí, trabalho, viu? E quem tem problema, joga pra janela Eu vou beber na intenção dessa miséria Se for dor de corno, uma coisa fica séria Eu fecho o bar na intenção dessa miséria Quem tem problema, joga pra janela, vai! Eu vou beber E se for dor de corno Eu só canto música de cachaça nessa miséria Chama! Oh, bebê, bebê E de segunda a sexta-feira Eu pertenço a meu patrão Meu marido reclama que eu trabalho feito cão O PDS eu dedico todo a ele Traz uma quente que depois a minha gela Eu misturo a tudo, viu? E quem tem problema, joga pra janela Eu vou beber na intenção dessa miséria E se for dor de corno... Na intenção dessa miséria Arregaça, menina! Bate palma pra Dali Costa, ei! Muito obrigada, gente Eu amo vocês de paixão E eu vou voltar, vou continuar Terminando a minha garrafa aqui Diego, é sério, de coração Você, desculpa, gente É foda Vão comprar cachaça, seus cambaga Tudo lá, viu? Você acabou sem roupa? Como é, menino? Como é, amigo? E agora a bagunça, viu? Chama, menino Apedidos Exagerado, sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu O que vai ser de mim? O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura Vá! Se eu pudei, você não riu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha Eu já não sou muito certa Sem beber Bebendo então É, tá bom Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada Eu tô entrando no meio O gostoso é esse, Mac Sem você, em cada você bate Em cada você bate Não finja que eu não tô Ninguém entende Se eu tenho o melhor público Tá se metendo aqui aí Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Mas você sumiu É tipo um vício E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha Por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Não finja que eu não tô Ninguém entende O que eu tô passando Quem é você Que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei Tô dizendo que eu vou ficar até aqui Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Agora vai chegar o momento Que eu ia usar a cachaça Vitor Sestor já cantou Mas vou meter de novo aqui Viu, Vitor? Desculpa, é a vergonha que eu passei Viu, Marquinhos? Homem, meu Marcos Profeta nos teclados Tecladista, samponeiro Baixista, violonista Produtor musical Marido, pai Miserável Oi Tem cerveja aí? E tá gelada Se eu não voltar pra casa Eu não posso Lógico Eu vou espetar Sai E aqui sozinha Na solidão Escuta o barulhinho Foi deixar você Vão beber com a mãe gorda E ao meu lado Só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor E como eu pude esquecer O amor que te deu Ai E de vanda E de vanda E de vanda Não foi feito Não foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza Mas eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Eu vou voltar pra tudo Eu vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar E de vanda Má de vanda De H menor Logo agora Quem ia roxar com vocês aí Vem Lá menor Que bom rever você Bora virar, vai Chama Chama Lá menor Que bom sentir você perto de mim Arroja Que de vanda H menor Chama Eita, bebê Arroja Eu gosto assim Amostradinho Se eu não voltar pra casa Mas eu não posso beber Eu quero bagunça aqui hoje, viu? Aqui sozinha Cês tão tão desiludidos, vai A besteira que eu fiz Foi deixar você, meu banho Ao meu lado Só resta A solidão Tem cerveja aí? Como eu fui magoar Meu parceiro ali, ó, lembrou de mim Obrigado, meu lindo E como eu pude esquecer O amor que te deu De vanda De vanda Mar de vanda Pra finalizar De Não, é minha Ninguém bebe Aqui, ó Aquelas pedrada Aquelas pedrada Aquelas pedrada, ó Chama, menino Procurei Meu amor Minha cara A metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha A metade Sou pássaro Noturno Quero ser meu Pá Compadre Osto Aqui presente Sucesso Tamo junto Eu sem você já Não tô Nem sei doar Sonha te ver E todo dia eu quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Neto Almeida Eu sou pássaro Noturno Noturno Quer ser meu pás Procure entender O porquê Eu sem você Eu sem você já Não vou Nem sei voar Sonha te ver Todo dia eu quero Todo dia eu chamo Eu amo o quê? Só você Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Todo dia eu chamo Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Eu amo o tempo inteiro Só você Só você Só você Eu doida pra tá assim já no palco e nada Nada de cachaça Péssima cerveja gelada Só as pedradas Só as pedradas Eu somentei assim Daquele jeito Vamos botar esse porro pra chorar aqui Eu tive um amor Tipo, ó vizinho Amor tão bonito Daqueles O sabor de saudade E meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinha Foi lindo de amor E hoje estou tão só E foi bonito demais Mas eu estou sozinha Foi lindo de amor E hoje estou canso Mas eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Daqueles que marcam Com sabor de saudade O meu ex-amor O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece O meu ex-amor E hoje estou tão só Eu não tô de covid, não Bora, Bahia, minha porra Bora, Bahia, minha porra É, lasqueira Rapaz, que bicho gostoso Desse uísque aí, viu? Ó, meu rio que eu bebi Ave Maria Mais uma Mais uma Ó, ó, ó Ó e o pute Ó e o pute Hoje tem Deixe ele Com os negocinho dele É Menino, você conseguiu Você é um ordinário, viu? Ó, o outro, ó Que é isso aí Que é isso aí A banda só tem cachaceiro, amor Só tem Tudo do Manassés aqui, ó Tudo Tem cadastro no Manassés Lá em Zidório Tudo aqui da banda Bateu certo, meu parceiro Vai beber também, viu? Ó, pai, é hoje O Chate e Vitor Eita, dorra Meu Deus Eita, porra, peraí Bateu certo, viu? E dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos os meus sentidos E me afastei De todos que nem ligo Pros amigos E dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Por meus pensamentos Porra O cara representou, viu? Porque acredito É André, né? É André, né? Do depósito é André, né? Diego? Opa, aí, velho Por isso dizem que sou louca Porque concedo seus caprichos Porque tá sempre nos Assim não, viu? Assim não, é assim, ó Não vai assim, não, é? Você vai dirigir, vai beber, é? Tá bom? Tá certo Muito louca Por isso dizem que sou louca Porque concedo seus caprichos Você vai tomar na minha testa São suficientes para o meu gemido Por isso dizem que sou louca Porque tua fé é minha morada E junto a ti Está contigo Quem são os corajosos Que vão chegar aqui Pra tomar cachaça No garguelo É no garguelo, viu? Só caso foi assim E dizem que sou louca Fora de controle Todos os nossos Só um pouquinho Pô, gente A brincadeira é no garguelo, velho Me goza E dizem que sou louca Horajosa, viu? Obrigado, meu amigo Bora, meu filho Venha tomar a sua aqui No garguelo Venha Que acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas Toma, não toma Ele toma, não toma Porque concedo Os meus caprichos Eu, miserável Genido Diego do Depósito É pra ele tô grandão, viu? Porque tua pele é minha morada Me sinto louca Você queria mais, né, seu miserável? Isso não vai acabar minha cachaça Porque Olha, quem não comprar No depósito de Diego Não vem mais, viu? Você já tomou, moço Por isso dizem que sou louca E junto a ti Sai contigo Oh, 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 oh Me chama O outro chegou aqui E disse que tinha gente Que já tá morto Ei, cachaça, miserável Essa é pedrada, viu? Em vez de você ficar pensando nele Eu tô dizendo Quando a cachaça bate A miséria vem, viu? Oh, pés, vai E pensa em mim Deixa eu jogar esse copo aqui Comigo, não me tira Tô brincando E pensa em mim Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Oh, oh, oh Delícia, né? Você tem um E vamos pegar O primeiro avião Com destino A felicidade A felicidade Pra mim são vocês Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Assim, ó Se lembre que eu Há muito tempo te amo Eu quero fazer Você feliz E vamos pegar Pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim E chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Outra pedrada Outra pedrada Outra pedrada Segue Dali Costa no Instagram Dali Costa Underline cantora Não esqueçam, viu gente Quem tiver filmando Fazendo foto Me marca que eu reposto Não se preocupem não, viu Eu gosto Ó, um bando de cachaceiro Vou começar a proibir, viu Eu tô no celular Falando de um bar Eu bebi todas Pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo, logo tô Liguei pra te dizer Pra dar um recado E um beijo meu Sei que ela não pede Um programa seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Baila ocultor Que sou que estou Completamente apaixonada Louca de amor Diga por favor E fala aí no ar Eu não sei viver sem ela E tem um cara aqui Com saudade dele Cheio de desejo Diz pra ela Logo tô que só quero Faz um beijo Eu tô no celular Falando de um bar Bebi todas Pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo, logo tô Liguei pra te dizer Eu sei que ela não pede Um programa seu Mas não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito Só tem um jeito De ela me escutar Como é? Não vai, logo tô Diz que eu estou Diga por favor E fala aí no ar Não sei viver sem ela E tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela Diz pra ela Logo tô Baixinho, baixinho Vem Vai, logo tô Só vocês, vem Diga por favor Fala aí no ar Eu também não E tem um cara E tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz pra ela Logo tô Só quero Mais um beijo Arroja, menino Essa linda Da Gaboclo tá chegando o meu horário Viu, gente? Mas eu vou ficar aqui Curtindo com vocês Vem, gostoso Opa, ele disse que era no copo Agora ele quer no gargueta Eita, menino Eu gosto assim, viu? Amostradinho, bebê Se eu não tenho escolha Faz tempo que a gente não se torou Eu não casei contigo Pra dormir de costas Vai, toma uma Tô indo em bom Vai Tô brincando, viu? Arabroca no som, viu? Como é? É de áudio Estourado E quando eu vejo Eu já tô Correndo No teu corpo Sua dor Minhas mãos nos seus cachos A gente se entende Essa daí Essa daí você me pegou Essa daí você me pegou, parceiro Mas eu vou pegar ela pra você Meu coração Eu só Quando eu tiver aqui Eu só vou comprar lá, viu? Gente, vamos comprar cerveja Cachaça Tudo Do Diego Do Depósito Viu? Quem tá curtindo Quem curtiu na verdade Curtiu e tá curtindo Dali Costa Bate palma aí Que eu quero ver Muito obrigado Vamos lá Vamos fazer mais um aqui E vocês vão cantar comigo assim? Cedali Costa Cada sorriso Alguma flor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sal Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Terminou em traição Pegue todos os CDs As fotografias Joga fora do lixo Lá de sua roupa O quadro da sal Sua liberdade Neve na sua mão Fico num vazio imenso Nesse apartamento Me deixei sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Cada sorriso Uma troca Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sal Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor E terminou Eu quero ver vocês cantarem com vitória Vai! Pegue todos os CDs Pegue nossos rios As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixei sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Obrigada, Dali Costa Sucesso, viu, minha linda? Você sabe que você e Vitor Sempre são bem-vindos Nos meus shows E eu tenho certeza Que eu também, viu? E se não me convidar Eu vou mesmo assim Eu vou curtir o show E com a garrafa de seleta De cabareta Porra toda Viu? O que eu misturo é tudo Meu estômago não tem plateleira Homem, viu? Eu misturo é tudo, viu? Pau na quente e pau na gelada